Galera, passando aqui para dar um recadinho para vocês sobre descontaminação de vidro. Bom, vou mostrar todas as etapas para vocês, mas eu quero dizer que você não deve utilizar ácido de forma alguma no vidro. Vamos lá às etapas. Primeira coisa, eu lavei o vidro e depois eu entrei com uma descontaminação física com uma clay bar. Mesmo lavando o vidro, ainda tem sujeira nesse vidro, que são certos contaminantes que não saem apenas na lavagem. Outra coisa que muita gente não faz é descontaminar a palheta. Obviamente, eu também lavei a palheta, fiz uma parte química, mas essa parte física é importantíssima você fazer com a clay bar na palheta também. Não adianta só limpar e descontaminar o vidro. Depois, na sequência, eu entrei com o Glaser Fresh da Soft 99. Um produto para descontaminação de vidro à base d'água. Não vai agredir sua mão, não vai escancarar aquelas marcas de palheta. Você pode passar no vidro todo, não é só onde a palheta não passa. Se o vidro estiver trincado ou não, se o vidro for temperado, laminado, se for carro mais antigo, enfim. Um produto super amigável que não vai te dar dor de cabeça. Se liga só que em pouco tempo, um trabalho tranquilo, sem me preocupar com a pintura do carro, se secou no carro, com a minha mão, aquele monte de nóia por conta de produto ácido. E tá aí. Lado esquerdo, vidro descontaminado, totalmente hidrofílico. Depois, na sequência, eu terminei fazendo o vidro todo. E olha só para vocês verem o resultado. Não tive dor de cabeça, não machuquei minha mão, as marcas de palheta não apareceram e o vidro ficou zerado pronto para receber uma proteção.